Raja Vajrotas Raja Vajrotas Raja Vajrotas Então a gente falou de Racta Uma parte de Racta tem um... Que bom que a gente tá forte O Vata já tá solto É... Uma parte do Raja Vajrotas Do Racta Vajrotas Tá muito relacionado ao Mas na mulherada Uma das coisas mais importantes relacionadas ao Racta É a menstruação Vá tratar um espetáculo É... Daria eu acho que a gente Pra fazer um final de semana Só sobre cuidados Com a menstruação Período menstrual Tanta coisa pra falar que É... A pergunta aqui é Na menstruação A corodora, a viscosidade, etc O que sinaliza no sistema? Eu passei por um momento que a menstruação Era muito peguenta Gruda no tecido da roupa E não sai nem a pau Então... Quando qualquer coisa Fisiológica Que sai do teu corpo Grudar no tecido E não sai nem a pau Você pode taxar com âmbito Tá? Quando ela é só viscosa E esbranquiçada Espumenta, etc E tal É cara Quando ela tá mais amarelada Vermelha É... Com cheiro mais de peixe Fita Quando tá rala Sem cor Ou meio acidentada Marronzada É... Azulada Vata Certo? A partir daqueles rumos Que a gente viu Interiormente Então... Uma das formas Que a mulher tem Mais interessante De avaliar Como é que tá a fisiologia dela É observando O fluxo menstrual Os sintomas Ou não sintomas prévios A menstruação O processo De... Do sangue E também O quanto você fica cansada E etc e tal Certo? É um termômetro muito bom Mais informações aí Eu vejo mulher Eventualmente A gente vai ter uma Eu vejo mulheres 3 E talvez esse tema Esteja em pauta Ok? Então... É... Tanto o Raja Vajroth Que a gente vai falar agora Quanto o outro Que é relacionado A amamentação Eles... É... São exclusivos da mulher E no caso da... Do Raja Vajroth Ele também atua Numa estrutura parecida Que é o... Ártava A gente vai falar A gente vai falar Do... Ártava Mais detidamente Quando a gente vai falando Dos Dikafo Mas... Esse daqui É... Tem um aspecto Mais importante Relacionado a... O sangue Sangue E menstruação Tem uma relação Muito gritante Certo? Certo? E é uma coisa que a gente Precisa cuidar A mulher precisa misturar bem Para ser saudada Mulher Além de... Evacuar bem Suar bem Fazer xixi bem Precisa... Misturar bem Ok? Claro? Até aqui? Então o anticoncepcional É... Essa história de engatar Um anticoncepcional Uma outra É uma coisa assim Muito problemática Na perspectiva do Arvedo Aí depois vocês Dão uma olhada Mais no... A árvore de mulheres Quando eu estou falando De iracta aqui Eu estou falando Do iracta misturado Com o rácio Então uma parte da menstruação Está relacionada ao rácio Uma parte da menstruação Está relacionada ao rácio Mas como eu vou falar Da amamentação Como um tecido extra Relacionado ao rácio Também na parte de cafo Esse daqui Dava mais para trazer No pita Tá? Então a menstruação Ela deve ser Com uma coloração Relativamente Próxima Ao que você tem Como normal Quando você está saudável Uma quantidade Próxima ao que parece Normal Quando você está saudável Tem mulher que nunca Teve saudável Desde que menstruou Então não sabe o que é isso Mas... Existem parâmetros base E ao longo do ano Isso vai flutuando A menstruação no verão É para estar diferente Da primavera É para estar diferente Todas essas coisas Estão relacionadas Aos princípios De Vata Pitcafa Que estão dançando Ao longo das estações É... Ele tem um papel Também De limpar O colo uterino E de nutrir Então o processo De menstruação É fundamental Não só por uma questão De tirar Aquele processo Que a princípio É virar um feto E não virou Mas ele também Tem um efeito De proteção Da flora Ali Certo? É como se uma vez Por mês Viesse uma faxina No útero Principalmente No colo do útero E que ele tirasse Um monte de Potencial De lugar Para ficar gerando bactéria Ok? É... O cuidado Com o morado Com o morado Está muito relacionado Ao ártava Eu vou Do ártava Selecionar uma parte Que está muito relacionada A menstruação Então Uma das causas De... Você ferrar o ártava Barra e xerotas É você não menstruar Sinais e sintomas Do xeroto duche No ártava Barra e xeroto Que a gente ainda não falou Especificamente Mas desses daqui Eu vou selecionar Os que estão relacionados A menstruação Síndrome pré-menstrual Menstruação irregular Menstruação excessiva Falta de menstruação 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 com dor Problemas no... De... Mais relacionados A parte Uterina Relacionada A menstruação Isso é o que é Não é o que causa, né? São sinais e sintomas De problema Tá? É... Também Infecções Urinárias Infecções na vagina Candidíase Excesso de sensibilidade Excesso de sensibilidade Ou falta de sensibilidade Na vagina Em algum grau É... Ou dificuldade De manter relação sexual Isso são Sinais de que O teu processo de menstruação Não tá legal Ok? Causas disso Essa parte é muito legal Ter relações sexuais enquanto você tá menstruado Ter relações sexuais nos períodos de junção Que é No acerto sol No meio do dia No pôr do sol E no... No... No meia-noite São períodos onde o vata tá virando E o odis... Desingata Seguir práticas tântricas sem a guiança Sem o guia autorizado Ou é... Apropriado Apropriado Ter relações sexuais Sobre a influência de Narcóticos Inclusive o álcool Sexo numa Intensidade violenta Ou na posição que o Ayurveda chama de errada Para o Ayurveda A posição mais Adequada Para a relação sexual É como Nela embaixo Com o homem em cima No período onde tá fértil Para o Ayurveda Mais assim Cardcore Sexo deveria ser uma coisa muito mais voltada A procriação Diversão Deveria ser Yoga e meditação Mas... Isso para as pessoas onde Tudo aquilo que nós estamos buscando no sexo Fosse... Vivenciável através de um caminho Que promovesse tua longevidade Atividade sexual é uma coisa que Pode facilmente Desgastar a tua vitalidade Mas pode crescer também Não é que o Ayurveda seja contra o sexo Mas é porque Sexo, assim como existem orientações específicas Do como comer Existem orientações específicas Do como se relacionar sexualmente Existem orientações específicas Do onde morar Do que roupa vestir Do... Um monte de coisa O sexo faz parte da vida Então existe orientação no Ayurveda Para isso também Tá? É... E... Coisas mais relacionadas A causas De problemas É não respeitar a menstruação Aí tem Ayurveda Mais Saúde 1 Ou Ayurveda Mulheres 1 Falando muito sobre isso Viajar durante o período menstrual É... Comer comida errada Durante tudo que você faz No período menstrual De errado Isso ferra O teu processo de menstruação Ok? A... O... A forma de você perceber E olhar isso mais claro é O sangue menstrual Os sintomas prévios Os sintomas prévios Da menstruação E como você fica Depois de menstruar Ok? Tudo bem até aqui? Agora... Vamos... É... Falar um pouco Em termos de quando isso Sai de linha O que fazer É... Quando o fluxo está excessivo no canal do aritavavarras girotas, o horário de aritavavarras girotas é um processo que acontece dentro do aritavavarras girotas. Eu ainda não falei detidamente do aritavavarras girotas, mas... Mas eles são a mesma coisa? Não. O aritavavarras girotas é o palco. O horário de aritavavarras girotas é uma coisa que acontece dentro desse palco em um período específico. Mas aqui ele está lixado só com o aritavavarras girotas. É, porque ele não é um giroto assim, ele não é perene, ele é temporário. Então você pode... Temporário no sentido de que isso atua através do aritavavarras girotas. Se você não está menstruado, aquele sistema não está funcionando, no certo sentido, que é de limpeza. É como se você eventualmente só tivesse o intestino grosso em uma determinada época. Entendeu? Mas assim... O teu fluxo hormonal está acontecendo durante o mês inteiro. Isso é o aritavavarras. Mas o processo em si de menstruação é temporário. Que é o RAD. Que é o RAD. RAD-JAP. RAD-JAP. Então, quando está com fluxo excessivo dentro do aritavavarras girotas, isso pode provocar menorragia. Fluxo excessivo. Ou vários fluxos pequenos, mas prolongados. Que pode menor regra. Quando está travado, engarfado, isso vai gerar a menstruação pouca. Ólevo-omenorréia. Ou a falta. A menorréia. Quando isso está com algum grau de inflamação, isso vai bater mais na parte interna. Não vai bater no horário de avarras girotas. E alguma coisa que você pode ter é durante esse fluxo excessivo, etc. Isso vai causar algum dano nos tecidos. Mas isso não é muito comum. Os problemas mais para frente, a gente vai falar no aritavavarras girotas e não no horário de avarras girotas. Eu selecionei isso porque eu não sou um tópico tão importante na saúde da mulher. Principalmente hoje em dia. que vale a pena ressaltar esse aspecto. Ok?